Artigo 157 do Código Penal Brasileiro, crime de roubo. Um jovem de apenas 22 anos foi preso através dos serviços da Polícia Militar e Investigações na noite desta última segunda-feira aqui na cidade de Mossoró. O jovem preso trata-se de José Bruno da Silva. De acordo com as informações, após uma série de roubos, cerca de oito aparelhos celulares foram subtraídos, uma motocicleta acabou também sendo roubada e esse carro aqui, esse Ford Fiesta Prata, também estava sendo utilizado nas ações criminosas aqui na cidade de Mossoró. O jovem de 22 anos, segundo informações da Polícia Civil, não agia sozinho, mas no momento da abordagem apenas ele foi localizado. O jovem, o José Bruno, ele foi identificado após o aparelho telefônico de uma das vítimas conseguir rastrear o exato local onde ele estava, em um condomínio ali na estrada da granja, nas proximidades do conjunto Abolição 4. A equipe da Polícia Militar foi até o local indicado pelo rastreador e chegando lá, o jovem estava na posse dos oito aparelhos celulares. A motocicleta roubada também estava naquele local e, inclusive, o carro, que não tem queixo de roubo, mas que estava sendo utilizado nessas ações criminosas. O José Bruno foi conduzido ali do bairro Abolição 4 até aqui, a delegacia de plantão no Grande Alto de São Manuel, onde foi apresentado a autoridade policial, o delegado doutor Roberto Moura, que traz mais detalhes sobre essa prisão. Isso, a Força Tática nos apresentou, a pessoa de José Bruno Silva, informando que o mesmo era responsável por vários arrastões. O que, de fato, foi concluído, porque logo depois da prisão dele, várias pessoas vieram fazer boletim de ocorrência, informando que uma pessoa em uma moto simplesmente chegava e anunciava o assalto com arma em punho. Com o mesmo, foram encontrados cerca de oito celulares, todos frutos de assalto ocorrido em um período curto de aproximadamente uma hora e meia. Dentro de uma hora e meia, ele efetou diversos assaltos à mão armada. Várias vítimas vieram, inclusive uma delas reconheceu de imediato. Foi feito todo o trabalho aqui devido para reconhecimento por foto, ele de imediato reconheceu, foi ouvido, conversamos com ele, ele a princípio negou tudo, negou inclusive que estava com material, onde a polícia foi clara, dizendo que foi preso ainda com um pacote, com um saco cheio de celular, chegando em sua casa, chegando na residência. E foi feito um trabalho muito bem feito pela polícia militar, que tão logo soube desses arrastões, procurou informações e um celular dele estava ligado. E através desse celular, eles conseguiram chegar ao autor do fato e foi preso em flagrante e está descendo agora para a cadeia pública. Delegado, segundo as vítimas, ele é violento na ação do PNV? Segundo as vítimas, elas foram unânimes em afirmar que ele sempre agia com arma em punho, apontando e anunciando o assalto. O que nos chamou a atenção é que a preocupação dele era querer celulares. Então, quando ele abordava a vítima, ele pedia logo os celulares. Doutor, um carro que inclusive foi apreendido, mas não tem queixo de roubo, ele era utilizado nas ações criminosas? Já temos informações que esse carro foi utilizado em um dos assaltos, como também outra moto que foi tomada de assalto e em seguida foi usada para tomar a moto que estava aí com ele. Todo esse material está indo para a Delegacia de Furos e Roubos para dar continuidade às investigações. Eu aproveitei com a oportunidade para informar a população que caso reconheça os aparelhos que ainda estamos, que vá à Delegacia de Furos e Roubos e preste o boletim de ocorrência e em seguida com certeza vai receber o seu bem de volta. Obrigado. Nesse caso, então, ele não estava agindo só, estava agindo com outras pessoas. No caso, ele passou alguma informação que possa facilitar o trabalho da polícia para chegar até os outros suspeitos? Bem, as vítimas que a gente ouviu hoje foram uníssonas em afirmar que ele agiu sozinho, mas temos informações que ele tinha um parceiro, né? Ele, como falei para vocês, ele nega a participação nesses assaltos, inclusive nega que na hora que foi preso estava com todo o material apresentado pela polícia militar, mas nós sabemos que realmente foi ele, porque além das declarações dos policiais militares, a própria vítima, uma vítima reconheceu e as outras reconheciam só a compreensão física, né? Que de fácil, como vocês viram, é baixo, magro, e todas as vítimas reconheceram com a compreensão física de acordo com o que ele tem. Foi enquadrado como roubo qualificado? Isso, foi enquadrado como roubo qualificado para o segundo incisuar, que foi o emprego de arma. Aqui na delegacia de plantão, o José Bruno ainda a princípio negou a autoria do crime, mas depois não teve escapatória. Ele foi enquadrado através do artigo 157 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de roubo. Segundo as informações de vítimas que compareceram aqui nesta unidade policial, elas reconheceram o jovem. Ele realmente tinha praticado esses delitos na noite desta última segunda-feira. Quatro aparelhos telefônicos já foram devolvidos. A motocicleta, uma Honda, no caso, que tinha sido também roubada, também já foi devolvida ao seu legítimo proprietário. O carro que estava sendo utilizado nas ações criminosas foi apreendido aqui na delegacia de plantão. Os procedimentos cabíveis serão realizados. Na manhã desta terça-feira, o jovem foi, então, direcionado para o sistema prisional. Inclusive, nós conseguimos pegar o exato momento em que ele estava saindo aqui da delegacia de plantão, entrando na viatura da polícia civil, e já estava sendo, então, direcionado naquele momento para a equipe do ITEP, para exames de corpo de delito, para depois seguir para o presídio. No caso, a cadeia pública aqui da cidade de Mossoró, onde agora permanece a disposição da justiça. Aqui na delegacia de plantão, quatro aparelhos ainda ficaram apreendidos, serão direcionados para a Defur posteriormente. Caso você seja uma das vítimas que teve o seu celular roubado, na noite desta segunda-feira, você pode estar se direcionando até a delegacia de furtos e roubos aqui na cidade de Mossoró, localizada no bairro Abólição 4, para conseguir recuperar o seu aparelho telefônico. Mais uma prisão pelo crime de roubo aqui na cidade de Mossoró, dessa vez, no caso, o suspeito era um jovem de apenas 22 anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.